Bem, meus amigos, diante de todo esse cenário de incerteza do mercado das criptomoedas, FTX quebrando, agora a Huobi começou a dar alguns sinais negativos, alguns sinais que acabam provocando o aumento de medo, insegurança e incerteza no contexto geral do mercado e a corrida de saques acaba aumentando. Mas vamos entender exatamente o que está acontecendo. Bora lá! Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar pelas plataformas que esse conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e assim você me ajuda bastante também, obviamente. E pessoal, eu vou deixar na descrição o link de um robô de operações que ele trabalha com a API configurada em várias corretoras de criptomoedas e ele não cobra licença para uso. É apenas uma porcentagem do seu lucro, se você tiver lucro, que do meu ponto de vista é algo bem injusto, uma forma bem justa de se trabalhar. Então caso você queira conhecer, é aí o segundo link. Tendo dito isso, vamos aí então ao material. Bem, meus amigos, eu gostaria de dizer para vocês que o problema em torno da Huobi é um só. Eu ia lá, contava os problemas, fundamentava a situação e estava tudo certo. Só que em relação a Huobi, a gente tem um conjunto de problemas e um conjunto de situações que acabam deixando a coisa um pouco mais tensa que o normal. Então para começo de conversa, a gente sabe que estamos diante de um mercado de extrema incerteza. Primeiro, quebrou o projeto UST, há um tempo atrás, que é da Terra Luna, enfim, a gente teve toda aquela crise, toda aquela baixa, medo, incerteza rolando. E isso, o que culminou? Na queda do Bitcoin. Claro que não é o único responsável, mas é um dos fatores determinantes para a queda do Bitcoin, porque estava muita gente alavancada, ganhando dinheiro em cima do ST. Então, as empresas todas começaram a quebrar uma após outra, o ST também quebrou. E daí, no meio desse caminho, você começou a ter o depois a gente vê. Sabe o que é depois a gente vê? Na época do Covid, a gente falou, não, fica em casa, depois a gente vê, economia. Pois bem, depois a gente vê, chegou agora. Então, os Estados Unidos da América, começou já faz um tempo com essa história de imprimir mais dinheiro. Isso gera inflação, embora seja compartilhada com todo o continente americano e com grande parte do mundo, isso gera inflação. Porém, ele tenta compensar isso com o aumento da taxa de juros. Daí, uma coisa vai empurrando outra. Mundo todo, no pós-crise, impressão de dinheiro e juros mais altos, que atraem mais investidores para o dólar. O pessoal foi saindo do Bitcoin mesmo, foi saindo. O que sobrou no Bitcoin? É a galera que realmente entende os fundamentos, entende como a coisa toda funciona, entende um mínimo de geopolítica para ver que qualquer crise que algum país tiver, crise estatal, por consequência, as criptomoedas vão aflorar naquele lugar. Você pega o exemplo de Venezuela, você pega o exemplo da Ucrânia, você pega o exemplo de países desbancarizados. A galera não tem acesso a banco porque para o banco seria muito caro estabelecer agências e dar suporte para essa galera, que transaciona baixos valores. Compensa para esse pessoal todo fazer aí, trabalhar com criptomoedas. Então, assim, quando a pessoa entende o básico dos fundamentos das criptos e de geopolítica e também de finanças, ela vê o cenário e fala assim, cara, a possibilidade do uso do Bitcoin, das criptomoedas, terem uma utilidade real para o mundo todo é muito grande, é realmente muito grande. Mas, não só de oba a oba vive o mercado. Então, a gente está vendo um período de baixa. A galera do enriquecimento rápido, a galera das pirâmides financeiras, a galera aí dos esquemas fraudulentos, a galera aí que não entende bulufas e quer só dar um jeito de ganhar dinheiro sem ter que estudar nada, essa galera é que era responsável por grande parte do volume das criptomoedas. Esse pessoal pulou fora. Isso culminou na queda do Bitcoin, das criptomoedas. E daí, recentemente tivemos o colapso da FTX, que era a corretora, que era, eles eram assim, o epicentro da máfia da lacração, né? O SBF era o senhor bonitão das redes sociais, né? O cancelador, o defensor das pautas identitárias e tudo mais. O SBF, que é o CEO, né? Da FTX, e daí, infelizmente, a corretora quebrou. A corretora deu problema, não tinha mais o que fazer. Ele acabou utilizando o dinheiro dos clientes para financiar partido político, que foi o partido vencedor lá nos Estados Unidos. E daí, com isso, infelizmente, a corretora quebrou. O pessoal ficou tudo na mão, ficou tudo com problema. E começou uma corrida aos saques de praticamente todas as corretoras de criptomoedas. Todo mundo começou a tirar, 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 tirar o dinheiro. A Binance foi a que mais sofreu em relação a isso, porque ela foi a que teve mais saque, porque ela que tem o volume financeiro. Mas, tecnicamente, ela suportou bem os testes de estresse. Mas, aí é que tá. Agora que vem o pulo do gato. As corretoras, pouco a pouco, começam a mostrar esses seus sinais de fraqueza. Então, elas estão começando a enxugar a quantidade de funcionários, reduzir verba publicitária, cortar anúncios, fazer um monte de coisa pra tentar continuar sobrevivendo. Algumas chegaram a quebrar. Algumas empresas menores chegaram a quebrar. Outras diminuíram muito, mas continuaram existindo. E agora, tá todo mundo com medo de uma próxima corretora cripto que venha a quebrar. E agora, a Huobi começou a dar esses sinais. Bom, não é novidade pra ninguém a gente falar que eles demitiram 20% dos funcionários. Tá? Ponto. Isso daí não é a novidade, não é a grande questão. Isso daí a gente tá todo mundo sabendo já. Mas é um ponto bem negativo. Toda vez que existem esses anúncios, inclusive a Coinbase anunciou recentemente também a demissão dos funcionários, enfim. Daí com isso você olha essa situação e fala, poxa, tem coisa, não é coisa estranha, né? Mas eles não, enfim, algum problema tá rolando aí em relação a essa história. Tá? Isso daí que é o fato. Daí, demitir o funcionário, tava todo mundo esperando por isso. Mas de repente a gente viu um aporte aí gigantesco do Justin Sun, que é um dos sócios da corretora. Ele fazendo um aporte aí, né? Não lembro do valor que foi exatamente. Daí você fala assim, peraí, se a corretora tá bem, por que ela precisa de um aporte de alguém de fora pra dar uma levantada, né? Opa! Primeiro sinal de atenção, demissão dos funcionários. Segundo, aporte do Justin Sun. E agora é que é a cereja do bolo. Agora é que a coisa, como diz minha mãe, que a porca torce o rabo, né? Olha isso aqui. Huobi Coreia pretende se separar da controladora e mudar seu nome, desrelatório. E ainda tem mais um outro ponto, né? Que também tá assustando em relação a Huobi. Huobi, tá? Então pra começar, a mídia local informou em 9 de janeiro que a exchange de criptomoedas Huobi Coreia está se preparando para comprar suas ações da Huobi Global e mudar seu nome. Então não é só fazer, por exemplo, igual a Binance faz. A gente tem a Binance e a Binance US, né? Eu sei que a forma que eu pronuncio US parece outra coisa, mas enfim. A Binance US, você tem, então, acaba tendo duas corretoras corretoras que tem uma conexão forte entre si, mas são duas corretoras. Nesse caso não é isso, não é pressão estatal. São os próprios donos ali que estão vendo, opa, tem coisa estranha, sei lá, estamos com um problema. Daí é que você começa a observar um outro problema. Não acabou, Marcos? Não, não, não acabou, infelizmente. Então olha aqui. Quando você vem no CoinMarketCap, eles começaram a criar a chamada prova de reserva. Você vem aqui, exchange, spot, você vai cair nessa telinha que eu tô. Então tá vendo esse negócio aqui? Reserva das exchanges, olha que bonitinho. Você pode clicar aqui, por exemplo, na Binance, e você vê que eles têm BNB, BUSD, BTC, USTT, Ethereum, BNB em outra rede, e assim sucessivamente, tá? Então aqui você pode ter acesso às provas de reserva. Por quê? Cada moeda dessa aqui tem as carteiras oriundas da Binance, que você pode ver exatamente que estão ali, né? O dinheiro tá ali. Pode ser que alguma dessas empresas tenha pego o dinheiro emprestado? Sim, mas daí é só questão de tempo também pra ela ser descoberta. Então, gente, essa prova de reserva não resolve o problema pra mostrar que uma corretora tá insolvente ou não. Tem muito mais coisa a se analisar. Mas digamos que é uma camada extra de segurança, né? Mesma coisa. Um alarme garante que seu carro não vai ser roubado? Não, não garante. Mas é algo extra que você coloca. Não tem gente que coloca aqueles cadeados lá. Eu tinha um Celtinha, né? Eu tinha um cadeado que eu puxava do banco e conectava ao volante, né? E tinha... Enfim. Isso daí impede o ladrão de roubar? Não. Mais ou menos o tempo é uma segurança extra. Então isso daqui não resolve, tá? Não se ilude com esse sinalzinho aqui. Ele não resolve. É só um cadeadinho extra, tá? Só isso. E a Rouba, ela tinha feito a sua prova de participação. Aí, olha aqui. Ela fez. Só que o problema é que, ela estando insolvente, ou ela estando com problemas, né? No contexto geral, ela tem uma participação alta, proporcionalmente alta aí, do seu próprio token. Então, 36% de sua reserva está alocado no próprio token da corretora. A maior parte de sua reserva. Até então, em dezembro, era 43%. Aí você fala assim, ah, que eles deram uma diminuída na reserva. Não, que o token desvalorizou. É, a coisa realmente está feia. Então, eles têm grande porcentagem do seu token, das suas reservas no próprio token, que eles mesmos emitiram, que eles mesmos cunharam. Então, você olha e fala assim, caramba, se o negócio quebrar, se o negócio quebrar, a coisa vai ficar séria. Por quê? A maior parte dos tokens do cara que eles têm é disso. Então, assim, diante de um susto no mercado, isso daí desvaloriza muito, a reserva da corretora cai, ao mesmo tempo todo mundo saca dinheiro ao mesmo tempo, começa uma pressão vendedora do token, token quebra, corretora quebra e some. A Rob, ela vai conseguir sobreviver a tudo isso? Olha, eu até penso que sim, existe essa possibilidade. Na verdade, é a possibilidade mais plausível. Mas, ao mesmo tempo, é para a gente ficar atento. Poxa, isso daqui, do meu ponto de vista, foi... É algo terrível, cara. É realmente algo terrível. Vai vender parte da corretora para virar outra corretora. Então, assim, se isso daqui não é só... Não é algo para tentar fazer a corretora quebrar, eu não sei. Mas eu, se eu quisesse ferrar com a empresa do outro, eu ia pegar esse... Se eu quisesse ferrar com um sócio meu, ou se alguém quisesse ferrar com algum sócio, comprar parte da sua empresa e dividi-la em mais de uma parte, no meio que está todo mundo com incerteza, com dificuldade no mercado. E daí, a não ser que eu vou trocar o nome, eu penso que é algo aí que não é muito positivo, né? A situação está muito boa. Via de regra, não deixe seu dinheiro dentro de corretora. Corretora nenhuma, tá? Você vai operar na corretora, deixa só a grana que você vai operar. Fora isso, você não deixa, tá bom? Então é isso. Antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Muito obrigado e até mais.